Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores e roteiristas iniciantes. Nesse nono vídeo sobre arcos de personagens, falarei sobre como construir um segundo ato sensacional para o seu protagonista e para a sua história. O segundo ato é a maior parte de uma história estruturada em três atos. Sendo cerca de 50% do texto de uma história e se divide em três partes. A primeira parte do segundo ato, o ponto médio que fica no meio do segundo ato e a segunda parte do segundo ato. A primeira parte do segundo ato é onde o protagonista se aventura ou é forçado a se aventurar em um território desconhecido, onde fica perdido descobrindo que as antigas regras, a mentira que ele acreditava no começo da história, não funciona mais para protegê-los dos eventos. Nesse ponto, o protagonista luta para reagir aos eventos do primeiro ponto de virada, enquanto ele busca a coisa que ele deseja. Ele está à mercê das forças antagonistas nesse ponto, mas sua reatividade não é passividade. O personagem precisa ser muito ativo na busca de seus objetivos nessa primeira parte do segundo ato, mesmo que ele quebre a cabeça ou, seja, aprenda que os métodos de alcançar os seus objetivos são ineficientes. E são ineficientes porque, nesse ponto, ele está começando a aprender que terá que mudar sua visão de mundo se quiser prosseguir. A primeira parte do segundo ato mostra o seu personagem tentando recuperar o seu equilíbrio e descobrir como sobreviver no novo mundo ou na nova situação em que se encontra. O protagonista também sofre com os antagonistas em um evento chamado de ponto de aperto, nessa primeira parte do segundo ato. O ponto de aperto são os momentos onde as forças antagonistas testam o protagonista, demonstrando o seu poder. Então, o vilão chega lá e faz alguma coisa com o protagonista. Esse é o ponto de aperto. Nessa primeira parte do segundo ato, o protagonista precisa receber ferramentas que o ajudem a superar a mentira que ele acredita. Essa informação pode vir de um personagem coadjuvante, como um mentor ou um guardião que dá conselhos. Ou pode surgir naturalmente dos obstáculos que ele enfrenta, oferecendo pistas sobre a verdade que ele irá finalmente compreender no clímax da história. Outro elemento da primeira parte do segundo ato são os prenúncios, ou foreshadowing, eventos que sugerem outros eventos no futuro. Nessa parte, o protagonista pode aprender algo, ou receber uma informação, ou vivenciar algo que será importantíssimo em uma cena posterior. Então, para a gente exemplificar isso tudo, vamos voltar para o filme Matrix, de 1999, para a gente esclarecer esses pontos. Em Matrix, o segundo ato começa quando Neil acorda no apocalíptico mundo real fora da Matrix. O contraste é tão violento que parece que nós estamos assistindo um outro filme. Na primeira parte do segundo ato, Morpheus, que age como um mentor, explica para Neil sobre o que é a Matrix, o que é Zion, e quem são os agentes e por que eles precisam ser temidos. Morpheus também revela sobre a profecia do oráculo, que é mais uma linha narrativa que será relevante mais tarde. Existe também muita prenunciação, ou foreshadowing, do que irá acontecer na segunda parte do segundo ato em diante. Então, nessa parte, o Neil aprende Kung Fu, a Trinity aprende como pilotar um helicóptero, e eles também aprendem que um corpo, os espectadores e o Neil, aprendem que um corpo não pode viver sem a mente, ou seja, se morrerem na Matrix, eles morrem na realidade física. Outros prenúncios são a atração de Trinity por Neil e a possível traição de Cypher. Terminada toda essa introdução de novos elementos na nativa, chegamos ao ponto médio, ou midpoint, de Matrix. Mas antes, vamos ver o que é esse ponto médio, ou midpoint, ou segundo ponto de virada de um arco de personagem. Bem, o ponto médio é o momento que divide o segundo ato em duas partes. Até o final do primeiro ato, o protagonista está reativo, onde ele está lutando ainda sobre o efeito da mentira que ele acredita inicialmente, que a gente já viu em vídeos anteriores. Porém, a primeira parte do segundo ato já operou mudanças em sua alma, mesmo que ele não saiba, e ele está pronto para uma nova e grande mudança. O ponto médio é essa grande mudança, motivando o protagonista a se afastar dos efeitos da mentira em que acredita. É a partir do ponto médio que o protagonista se torna ativo dentro da trama, usando as informações até agora conquistadas na reação dos eventos que o tiraram de seu mundo inicial. O ponto médio é o centro da história e deve ser marcado com uma cena importante. Existem muitos escritores que começam a escrever uma história pelo meio, de tão tamanha a importância do ponto médio para dar unidade a uma obra. A ênfase do ponto médio está em passar ao protagonista de um papel reativo, quando não está controlando o destino, para um papel ativo, quando ele toma controle do destino. Essa mudança mostra a evolução do personagem para o leitor, e é o ponto médio, ou a metade do arco desse personagem. No ponto médio, o personagem finalmente vê a verdade, onde os eventos fazem o personagem olhar para dentro de si mesmo e aceitar a verdade, que irá superar a mentira que ele acredita inicialmente e que o irá levar a contestar a coisa que ele deseja nesse ponto do arco. Ainda não é a coisa que ele necessita, é a coisa que ele deseja. Nesse momento da verdade, esse momento da verdade, dá ao personagem uma nova compreensão sobre si mesmo. Então, você, escritor, ao planejar o ponto médio da sua história, identifique a verdade que o seu personagem precisa reconhecer e crie uma cena sensacional para passar essa verdade para ele. Se feita de maneira correta, será uma das cenas mais memoráveis da sua narrativa. Então, voltando ao Matrix, vamos plugar no Matrix. O ponto médio, ou midpoint, é o momento em que o Morpheus leva Neo para a Matrix, para que ele converse com o oráculo. Esse é o midpoint do filme. Nesse ponto, as frases como não existe colher, conheça-te a ti mesmo, exemplificam que é a cena onde o Neo irá se confrontar com a verdade, ou seja, que ele pode ser o The One, o ser capaz de manipular a Matrix com a própria vontade. E agora, para concluir, vamos ver a segunda parte do segundo ato. A segunda parte do segundo ato é onde o protagonista finalmente descobre o que deve fazer. Todos os enigmas anteriores se ajustam no lugar, nessa segunda parte. E esse é o momento onde o protagonista passa para sua fase ativa, onde ele começa a tomar controle do conflito. A verdade é que ele aprendeu no ponto médio, a verdade é que ele aprendeu no ponto médio, agora o permite começar a implementar as ações corretas para conseguir resultados desejados em sua busca ou em sua luta para alcançar o objetivo principal da narrativa. Porém, o protagonista, apesar de ter aprendido a verdade, ainda não desistiu da mentira em que ele acredita inicialmente. E essa hesitação irá levar a uma falsa vitória ou uma decisão aparentemente certa que se transformará na catástrofe que irá iniciar o terceiro ato. A segunda parte do segundo ato também possui um segundo ponto de aperto ou pinch point, que é o momento que enfatiza a habilidade do antagonista ou das forças antagonistas a derrotarem o protagonista e prenuncia a batalha final do clímax. A segunda parte do segundo ato é onde você reúne todos os elementos da narrativa. Para que eles estejam em seus devidos lugares, nos eventos do terceiro ato, gerando assim o clímax da história. Essa segunda parte do segundo ato é a parte da ação, onde o protagonista segue em frente, achando que agora ele vê claramente o que deve fazer. Porém, ele ainda está parcialmente cego pela mentira em que acredita no começo da história, e isso levará para a catástrofe que iniciará o terceiro ato. O protagonista na segunda parte do segundo ato deve agir com mais sabedoria, usando o que aprendeu na primeira parte do segundo ato. Então, na segunda parte, ele usa o que aprendeu na primeira parte. Ele também deverá estar preso entre a mentira que ele acredita e a verdade, com a sua visão de mundo vacilando entre esses dois polos. Nesse ponto do arco, o protagonista também tenta escapar dos efeitos da mentira, pois a verdade se torna mais sedutora para ele, nesse momento. O interessante é que, se algum personagem perguntar para o protagonista se ele ainda acredita na mentira que ele acreditava inicialmente no seu arco, ele dirá que sim, que acredita, mas as suas ações, nesse ponto, começam a dizer o contrário, que ele já está começando a mudar de ideia. Às vezes ele acredita que ainda não mudou, mas ele já mudou. Nesse ponto, a coisa que ele deseja, que é baseada na mentira, fica menos sedutora do que a coisa que ele precisa. Porém, ele ainda mente para si mesmo e continua a buscar o que deseja. Na segunda parte, a segunda parte do segundo ato, é também o momento para contrastar a mudança na mentalidade do protagonista com a que ele tinha no começo da história. Então, tenta fazer um contraste nessa parte. E é no final da segunda parte do segundo ato, que dá ao protagonista um falso senso de vitória, ou uma sensação falsa de que fez uma ação e que tomou a decisão correta. Então, voltando ao Matrix, vamos analisar essa segunda parte do segundo ato no Matrix. Depois do midpoint, o ponto médio, onde o Neo encontra o oráculo, tudo parece que perde o controle. Tudo que foi plantado, todos os prenúncios nas cenas anteriores, germinam nesse ponto. Principalmente, a traição de Cypher, que fica evidente quando ele atira em Tank Dozer e desliga a Pock e a Switch da Matrix, matando os dois. Nesse ponto, um dos temas centrais do filme aparece. O que é melhor? Viver feliz em um mundo de ilusão ou viver miseravelmente no mundo real? Cypher falha em aceitar o mundo real. Ele está em um arco de personagem negativo, Cypher. Ele quer viver na Matrix e não liga que ela seja uma ilusão. Com Morpheus aprisionado por Smith, pelo agente Smith, que foi o ponto de aperto, ou pinch point, nessa segunda parte do segundo ato da Matrix, o Neo entra em um dilema. Ele evita interferir e deixa Morpheus morrer? Ou ele entra na Matrix para uma missão suicida para resgatá-lo? Então ele fica preso nesse dilema, que é mentira e a verdade, mentira e a verdade. E a escolha de Neo para voltar para a Matrix está baseada no que o oráculo lhe disse antes, mesmo com a possibilidade dela estar mentindo. Ele entra na Matrix porque ele começa a acreditar que ele é o The One. É interessante ver que tanto no primeiro quanto no segundo ato, o Neo sempre precisa fazer uma escolha. O roteiro é muito bem feito. No final do ato 1 de Matrix, o Neo escolhe a pílula vermelha. No final do ato 2, ele decide salvar Morpheus. Ele podia não entrar na Matrix. Tudo isso prepara o Neo para o confronto final entre o Neo e o agente Smith, porque o resgate de Morpheus permite que Smith rastreie Neo até uma estação do metrô, iniciando uma sequência de cenas tensas, como o ataque dos sentinelas contra a nave de Morpheus e a luta contra Smith, que levará Neo à sua morte e depois ao seu renascimento, como o The One. E é isso aí por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Milton Nitro para dicas semanais para escritores, dicas de RPG, resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais, além de sessões gravadas de RPG. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito, o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, e me siga no Instagram, Newton Nitro, para dicas diárias de escrita. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato para o orçamento, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também e se inscreva no Melhor e Seu Inglês, que é o meu canal no YouTube, com dicas diárias de inglês e mais de 800 videoaulas para você aprender inglês sozinho. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance, Marca da Caveira, já está no finalzinho, já estou no capítulo final, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. E até o próximo Nitro Dicas!